Falas que me amarras, falas que me das aulas, falas que és o melhor, mas nega sou falas, 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 nega sou falas. Estamos aqui em TRX Music, eu sou Gilete, Manatiz, Cambo Realty, Wim of Reef, U.S., LFS, HBS, Mosquat, Totaquio, Adi Bochecha, Luvi, Erco, Adetton, Uniga Yankee, Yankee, são dos Anjos, e agora parabéns, 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 são dos Anjos, estamos aqui em TRX Music, Sábado, muito sol, mas é pá, carinho por Deus e para as crianças, fala mais alto, temos que fazer aqui uma entrega de nativos, roupas, tênis, e passar o dia para as crianças, e fazer cenas, uma caridade, Deus também olha por todos nós. A atitude de um bom, se quem tá recebe, é assim que a TRX vale, é assim. Nós vamos passar o dia com a TRX, vamos doar, depois estúdio, vocês vão passar o dia com a TRX, vai? Vai. Tem tempo. fal hesitant T texto Estou educando Então gasto, dinheiro é meu então gasto Dinheiro é meu então gasto, dinheiro é meu então gasto É meu, eu gasto, é meu, eu gasto É meu, eu gasto, é meu, eu gasto Dinheiro é meu então gasto É meu, eu gasto, falo tudo o que faço Não sou fumador mas eu tô sempre a andar com um maço Falo tudo o que penso, não sou como tu Eu não tenho papas na língua, tenho netos e zedus Big money talk, ponho alguns cofres a sorrir Não preciso de engravidar mas todos sabem que vou assumir Mais de mil equações mas a conta ainda tá vazia Tempo é dinheiro, eu gasto um mês num só dia Dinheiro é meu então gasto, dinheiro é meu então gasto Dinheiro é meu então gasto, dinheiro é meu então gasto É meu, eu gasto, é meu, eu gasto É meu, eu gasto, dinheiro é meu então gasto Dinheiro é meu então gasto, dinheiro é meu então gasto Dinheiro é meu então gasto, dinheiro é meu então gasto É meu, eu gasto, é meu, eu gasto É meu, eu gasto, é meu, eu gasto, é meu, eu gasto Dinheiro é meu então gasto, dinheiro é meu então gasto Quero lá saber o preço, quantos dias são pra ti Vou receber o dólar de Delcio Não tenho tira, mas essas reiras me seguem Tava no Donkyo quando vocês estavam no Eden C-Rock, Ray Goose, Chivas, Corribas Que amo de Mercedes, eu tô atila de Bima TRX e os niggas do martelo Deixei a dama pula, agora tô com uma modelo O meu grupo tá no top, podes crer que já não cai Falam do dinheiro do tio, falam mesmo do meu pai O meu grupo tá no top, podes crer que já não cai Querem ser jogadores de tênis, vocês? Tênis no tênis, onde é que eles treinam o tênis? Aonde? E dos meninos, quem vai ser o Cristiano Ronaldo? Ninguém sabe jogar futebol E das meninas, ninguém dança? Tem uma das meninas, tem uma das meninas Uou, então, eu não gosto de cantar um homem Sim Pode cantar pra nós? Tênis no tênis, quem vai ser jogadores de tênis? Tênis no tênis, quem vai ser jogadores de tênis? Tênis no tênis, quem vai ser jogadores de tênis? Vamos, um, dois, três. Santo, 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 Senhor do universo, oh, santa, nas alturas. Santo, 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 Senhor do universo, oh, santa, nas alturas. Oh, santa, oh, santa, oh, santa, oh, santa, nais alturas. Even if we killed him all, nobody stops, and they choram porque não mandamos pros. Minha voz é porno e o meu som bate Rap não tem campanha e então o meu som bate Teu som apanha porque o meu som bate E mesmo sem ser É a Terra X, baby! É a Terra X, baby!